Música Dia 24 de julho a gente está aqui em Irineópolis para acompanhar o maior desfile de tratores do Brasil Desfilando aqui pela avenida e sendo aplaudido pelo público que acompanha essa festividade Em comemoração aos 60 anos aqui da cidade de Irineópolis E a nossa cobertura contou com o apoio exclusivo da CCN Veículos Unicompen, loja referência Super 10 e RR correspondente Caixa Key de Santa Rosa O desfile aconteceu na avenida 22 de julho Inclusive essa data, 22 de julho é comemorado o aniversário do município Que neste ano recebeu a sétima festa do trator Evento que movimentou os moradores e recebeu centenas de pessoas de toda a região E o objetivo do desfile de tratores era bater o próprio recorde de 910 veículos Pois olha, nós estamos nessa festa, na organização desse evento há vários meses Desde a mobilização das associações, do público em si, a divulgação, o convite a cada agricultor para participar aqui Então esse momento é muito gratificante, porque a população atendeu o nosso chamado, participou E temos a expectativa de bater o nosso próprio recorde hoje E para contar os tratores, uma equipe do ranking Brasil veio até a cidade de Irineópolis Conta pra gente como que funciona essa contagem, como que funciona esse ranking Então nós vamos ficar aqui contabilizando, temos aqui o contador, contando um por um Então não tem erro, essa contagem vai ser bem minuciosa E a partir do momento que passou dos 910, já ultrapassou o recorde E após o desfile de tratores enormes como esse, até os de pequeno porte, o recorde foi quebrado Ao total, 974 tratores participaram do desfile Essa festa é pra comemorar aí com os nossos produtores, que sustentam a nossa economia Então é muito bacana que eles estão participando, estão ajudando a construir essa cidade E a festa tá maravilhosa, quem está aí, tá vendo que é um negócio muito bonito E é pra homenagear o nosso agricultor A festa é muito legal, eu sou uma pessoa que baruliza muito pela agricultura, né? Porque é uma que merece, né? Então nós estamos aí pra presenciar Irineópolis, por causa de 60 anos que estamos participando dessa grande festa Muito bonita, né? Muito bonita Pra você ver o quanto é grande a nossa agricultura, né? E o pessoal investe aqui, e com esse desfile de tratores aí eu acho Que a cidade vai melhorar cada vez mais, vai vir mais empreendedores, né? E temos que dar parabéns à administração Não só a administração, mas aos nossos agricultores Que essas pessoas são os nossos heróis aí, que botam o alimento na nossa mesa E nós temos que respeitar muito eles Muito bonito esse desfile, né? Muito lindo, muito lindo Você viu você desfilando ali, conta pra gente qual que é a emoção Olha, não tem palavras pra descrever o que a gente sente aí participando do desfile desse Sendo um dos maiores do Brasil E nós estamos participando aí E enaltecendo o nosso município, Irineópolis Isso é uma boa agricultor, não tem coisa melhor É a realização dele Ele trabalha o ano todo aí, batalhando dia a dia, sol a sol Pra ter uma festa dessa pra eles aí É uma experiência única, ainda mais aqui na festa, assim, é bem legal mesmo Bacana a festa, né? Muito legal, bem grande, também bastante gente, né? Regina, o trator conta pra gente como que foi a emoção de desfilar aí no maior desfile do Brasil Olha, é muito bom, tipo, é uma sensação incrível Que, tipo, você para pra pensar que é o maior desfile que tem aqui É na nossa região Nós podemos mostrar pra todo o Brasil a força que nós temos na agricultura na nossa região, né? Que aqui funciona a coisa Cidade pequena e o troço acontece Então é uma beleza Beleza que pode ser sentida no olhar das pessoas No encanto pelas máquinas Na união das famílias em participar e colocar a cidade no topo do ranking nacional Não, 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 não Não, 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 não